Você está ouvindo o devocional diário Promessas Preciosas de Charles Spurgeon, disponibilizado pelo Ministério Fiel e voltemos ao Evangelho. 24 de fevereiro Ouvir para ser ouvido. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7 Preste bastante atenção. Temos de ouvir Jesus falar se desejamos que Ele nos ouça ao falarmos com Ele. Se não temos ouvidos abertos para Cristo, Ele igualmente não os terá para nós. Na proporção em que ouvimos, seremos ouvidos. Além disso, o que ouvimos deve permanecer em nossos corações, viver em nós e permanecer em nosso caráter, como uma força e um poder. Temos de receber as verdades que Jesus ensinou, os preceitos que Ele proferiu e responder aos movimentos de Seu Espírito em nós, pois, do contrário, não teremos qualquer poder junto ao trono de misericórdia. Supondo que recebemos as palavras de Jesus e elas permanecem em nós, que ilimitada esfera de privilégios temos ao nosso dispor. Podemos manifestar nossa própria vontade em oração, pois nossa vontade já foi submetida às ordens do Senhor. Deste modo, crentes semelhantes a Elias são treinados em manusear as chaves do céu e bloquear ou impedir a queda das chuvas. Um crente assim vale mais do que mil crentes comuns. Desejamos humildemente ser intercessores em favor da igreja e do mundo e, como Guterro, ser capaz de obter o que desejamos do Senhor? Então temos de curvar nossos ouvidos à voz de nosso bem amado, entesourar suas palavras e obedecê-las cuidadosamente. Aquele que deseja orar com eficácia, precisa ouvir com diligência. Você ouviu o devocional Promessas Preciosas? Para outros recursos gratuitos como pregações, e-books e artigos,